Ora, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Carlos e hoje estou aqui para fazer algo um bocadinho diferente num contexto que não estou habituado a trazer aqui para o canal. Hoje vou fazer um react a um vídeo, a um vídeo do Tiagovski, um youtuber bastante famoso no nosso fórum português de youtubers e que vos trouxe um conteúdo sobre casa inteligente. É verdade, ele mudou de casa há algum tempo e nesta casa nova que ele está agora a viver, ele tornou as coisas um bocadinho mais inteligentes, depois alguns controlos que podem ser feitos através do smartphone e, como tal, é conteúdo que eu acho que se enquadra muito bem no que nós fazemos cá no canal, no que nós vemos cá no canal e no que vocês que estão aí desse lado gostam de ver. Portanto, vamos ver o que é que ele instalou, o que é que pode fazer, quais são os tipos de dispositivos que ele tem agora na casa dele. Cá está ele, pessoal, o Tiagovski, o link vai estar na descrição, vocês já conhecem o canal dele de certeza, mas pronto, vamos deixar aqui o link na descrição como sempre porque é graças ao vídeo dele que eu estou a fazer este vídeo, portanto, deixem esse apoio. Além dela ser uma casa muito bonita e moderna, agora ficou uma casa inteligente. Ok, vamos aqui ver o que é que ele pôs para tornar a casa dele inteligente. Vamos ver, é uma casa grande, é uma casa que tem algumas necessidades no que toca à parte de segurança, de certeza, portanto, deve ser algo por aí que ele trouxe. Controlo de stories também acredito que possa ser uma coisa importante, porque deve ter muitas janelas também lá em casa. Pois é, malta, juntamente com a IT Smart, que foi uma empresa que entrou em contato comigo e foi um trabalho excelente. Eles têm-me dado total apoio, até porque há sempre imprevistos. E eu inicialmente ia colocar módulos inteligentes aqui em casa nos stories e blackouts, não em todos, mas como gostei tanto, agora vou colocar em todos e eles brevemente me abencar, por isso depois vocês podem ver também através dos stories. Pronto, aqui pessoal, logo à cabeça temos aqui já uma situação que é a seguinte. Módulos, tanto para interruptores como para stories, são das coisas mais chatas de se instalar numa casa inteligente. Isto porquê? Porque nós em casa temos muitas, muitas caixas, seja, por exemplo, estas caixas que eu tenho aqui para controlar o stories, como as caixas dos interruptores da iluminação de casa, que no caso podem ser de apartamentos ou de casas novas, e normalmente as caixas aí já são um bocadinho mais generosas e as coisas já estão melhor feitas. Ou então, se forem de casas já um bocadinho antigas, as caixas podem estar não da melhor forma, podem estar um bocadinho ocupadas, podem não ser muito fundas e aí instalar módulos é sempre uma chatice, é sempre uma dor de cabeça. Portanto, aqui, logo à partida pessoal, é um dos serviços que este tipo de empresas fazem e que dão muito jeito a fazer, porque neste caso, vamos supor que a casa dele tem 40, eu estou aqui a tirar o número ao ar, mas vamos supor que a casa dele tem 40 interruptores, stories, etc. Ou seja, 40 módulos que precisa, que já estou a dar muito por cima, não sei qual é a dimensão da casa ao certo, mas vamos supor que tenha 40 módulos, isso é muita, muita hora de estar ali a dar o jeito na caixa, se fizer falta às vezes até desmagar a própria caixa, afundar a caixa, é uma dor de cabeça muito grande pessoal. Portanto, este tipo de empresas, neste tipo de soluções, dão sempre muito, muito jeito. Como era o caso da Iotizar, que eu tive com o Ricardo Azevedo, que nós fazíamos este tipo de serviços, e era das coisas que mais nos dava dor de cabeça. Vou mostrar o quão inteligente a minha casa mais ficou. Então, agora, a maior maravilha é eu poder controlar tudo através do telemóvel. Vocês perguntam, não é seguro? Eu sei que vocês podem ter esse receio, como é óbvio, eu também o tive e o IT Smart respondeu a todas as minhas perguntas, por isso, se vocês tiverem alguma dúvida também, vou deixar os links deles todos aí em baixo e podem entrar em contato com eles, principalmente pelo Instagram, e eles facilmente vão esclarecer as vossas dúvidas. Em relação aqui à minha casa, foram colocadas muitas coisas, e eu vou tentar dizer ponto por ponto, para vocês verem o que é que dá jeito e o que é que não dá, para mim, neste caso, dá tudo. Ou seja, eu controlo tudo através do telemóvel agora, é tudo controlado e só é ativo através do meu Face ID. Ok, temos aqui a autenticação biométrica. Lá está. Ele acredito que não tenha assistentes ainda pela casa, não deve ter ainda a Amazon Alexa ou Google Home, ou até HomePods para fazer o controle pela Siri, mas ter já tudo agregado numa única interface, no telemóvel, é algo que já, por si só, já dá muito jeito, porque ele pode chegar de manhã e, por exemplo, abrir o Store A ou o Store B ou até todos os Stories, por exemplo, ou podem já até fazer uma rotina com uma determinada hora, àquela hora abrir os Stories todos, ou quando for o nascer do sol, abrir os Stories todos. Isto já ter tudo agregado no smartphone já é algo muito, muito importante e de muita ajuda. Ou seja, a aplicação só funciona com a minha carinha, se eu era outra pessoa já foste, por isso se me roubarem o tele, eu não consigo fazer nada. Cá está. E uma coisa que eu já queria há muito tempo era, principalmente aqui os Stories e os Blackouts do quarto, ou seja, o meu quarto tem muita luz, para quem já conhece sabe que o quarto tem muita luz. E eu agora, por exemplo, imaginemos, vamos abrir aqui a aplicação e isto está tudo automático, isto é coisa linda, Zé. Ok, está aqui já a usar a aplicação para fazer a abertura dos Stories. Eu estava a tentar ver qual é que é a aplicação, ou se há alguma aplicação das que eu conheço. Não consigo ver se ele está a usar a aplicação da casa, e daí casa não parece ser. TORES, quarto, Tiago, fechar. E automaticamente os três começam a descer outra vez. Temos aqui um, dois, e ali atrás três. Está descendo, está? Está, aquele é boasso ansioso. Ou seja, só isto já é um jeitaço de caraças. E isto na app dá uma opção só a configurar tudo. Agora vamos testar os Blackouts. Eu tenho os Stories e tenho os Blackouts. Os Blackouts é a melhor coisa de sempre, porquê? Primeiro, eu venho aqui para a minha caminha. Estou aqui deitadinha. Antes de dormir, eu por acaso gosto de dormir com as janelas abertas, mas há quem não gosta. Também gosto, por acaso. E eu antes de dormir só tenho que chegar aqui e fazer isto. E automaticamente vocês vão ver a escuridão que vai ficar aqui. Eu só tenho a porta aberta, vou ficar com alguma luminosidade. Mas os Stories começam a baixar. Ok, tem o controle dos Stories e tem o controle dos Blackouts também. E ali o terceiro. Todos a baixar, ou seja, isto antes de dormir é uma maravilha. Zés, é só chegar à cama. Não tenho que andar ali em interruptores, porque isto são três interruptores diferentes. É só clicar, Zés. Clicar e desce tudo e fica aqui o quarto todo escurinho. Agora não vai ficar muito. Posso fechar aqui a porta só para vocês verem. Zau! Ou seja, à noite. Maravilha. Nem sequer me tenho que ir levantar da cama. Só não fica totalmente escuro porque eu tenho ali uma clara boia no quarto bem. Mas, exatamente. E depois é a mesma coisa. De manhã uma pessoa acorda, telemóvelzinho, nem sequer tenho que sair da cama. Ok, ok. Ele não está a usar nenhuma rotina. Estou aqui tranquilaço. Ele não está a usar nenhuma rotina. Ou seja, ele não tem isto pré-definido para uma determinada hora ou com um nascer de sol abrir. Ou vice-versa quando for à noite. Está a fazer tudo pela aplicação. Mas, lá está. Continua a ser muito mais fácil de que ir Store a Store, Blackout a Blackout, abrir tudo. São coisas tipo, há preguiçosos. Mas, é isto que torna a vossa casa mais moderna, mais inteligente. E eu acho isto fantástico. Nem mais. E se tu, quando nós mostramos isto a alguns amigos, podem dizer Ei, mas que anda preguiça. Não queres fazer nada. Não queres estar aí a falar sozinho para o telemóvel. Que já me aconteceu nos comentários. Mas, não pessoal. Isto é mesmo... Primeiro, porque acho que é engraçado. Como uma curiosidade, ponto número um. Mas, depois, porque realmente uma pessoa ganha tempo a fazer estas coisas. Eu, a abrir todos os stores com um único toque. Ou até com a voz. Ou com uma rotina. Eu ganho muito tempo de manhã. Estar aí com a casa toda. Tal, 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 tal. É uma seca. E nisso é o que o Tiago Opsky está aqui a dizer. E é verdade. Eu tenho um, dois, três, quatro stores. E quatro Blackouts. Não consigo apanhar os quatro, vai não? Consigo assim. Reparem. Eu posso dizer abrir os stores sala e ele... Nem mais. Zauas. Começam todos a subir. Deixem-me só verificar. Está a subir. Está a subir. Está a subir. Vamos ver aquele ali. Está a subir também. Ou seja, quatro stores a subir automaticamente. E é a mesma coisa para os Blackouts. Não vale a pena estarmos a mostrar. Por isso agora vou voltar a fechar os stores. Descer. 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 E descer. Lindo. Tem um botão para todos. Tem um grupo com todos. No fundo. Tenho os outros todos fechados agora. E vou abrir este. Porque vamos ali mostrar-vos outra coisa. Que eu tenho aqui. Tem muitos stores. E há coisas que eu nem posso mostrar. Muitos stores e muitos Blackouts. Que é o caso das câmaras de segurança. As câmaras de segurança que eu tenho, Zé, são muito, mas muito boas. É tipo, mais alto nível. Elas gravam a 8K. Jesus. Tem um zoom ridículo. E o melhor de tudo é, vocês sabem que eu tenho a íris. É a minha cadela. E ela anda muitas vezes lá fora. E a câmara tem que ter som de movimento. Se detetasse sempre a íris, eu estava lixado que ia receber notificações a toda a hora. Mas não. A câmara é tão inteligente que ela deteta se é humano. Ou seja, quando passa algum humano lá fora, aqui na rampa, quando estão aqui os meus amigos, vou ser, para já não passou nenhum drone. Para já. Mas quando passa algum humano, automaticamente eu recebo uma notificação de uma telemóvel direta a dizer que tem som de movimento. Pronto pessoal. Isto é, obviamente, que é uma das grandes vantagens de utilizar estes dispositivos de casa inteligente. A grande vantagem que nós temos é, não estando presentes, estamos presentes e conseguimos ter esta informação e toda esta métrica e este controle da nossa casa. Neste caso, é o que ele diz, tem detecção de movimento, portanto consegue ter detecção de quando acontece alguma coisa, passa alguém e depois ter uma perceção em imagem do que é que está a acontecer. Consegue ver em tempo real. Não só ver em tempo real, mas também receber uma gravação e receber aquele tempo controlado para perceber o que é que aconteceu e depois fica com o registro também destas gravações. Portanto, numa situação em que seja necessário voltar atrás, puxar a fita atrás, digamos assim, consegue fazê-lo. Estas câmaras que ele fala, fala de câmaras 8K, por acaso, gostava de ver as câmaras para perceber quais é que são, mas... E logo um clipezinho para eu ver. O mesmo se aplica ao videoporteiro. Eu não posso mostrar porque mostra a parte de dentro da minha casa e da parte da frente e eu não gosto. Vocês já sabem, eu gosto de manter a minha privacidade. Obrigado a todos que sabem onde eu moro e respeitam. Estamos juntos, beijinhos para vocês. E agora o meu videoporteiro é este aqui, que é uma maravilha. E isto não tem uma coisa muito mais top. Eu agora não tenho, mas, por exemplo, o pessoal pode deixar mensagens aqui, ok? Ok, tem ali também um sistema de videoporteiro com monitor. Não sei se só tem um monitor aqui no andar de baixo ou se tem mais algum monitor em cima ou até na cave. Não sei se tem cave, também lá está. Não conheço a casa, mas isto é bom e, eventualmente, até se calhar tem testa elétrica ligada aqui ao monitor do videoporteiro e até se calhar consegue abrir o portão ou a porta do homem, que também é uma grande vantagem. Assim, não tem que sair, nem nos dias de chuva, sair para abrir o portão. E lá está. E esta componente também ter a componente de conectividade da câmera, vocês conseguem estar fora de casa e estar na mesma, a abrir a porta, a receber encomendas, etc., que é muito bom. Pô, diz, quando é que tocaram a campainha? Vocês vão tocar a minha campainha? Se eu não atender, a minha própria campainha lá fora fala, diz assim, deixe-me uma mensagem após o sinal, que vai embora. Ou seja, eu controlo tudo, Zé, já é incrível. É uma coisa que eu queria mesmo. É fascinante, é fascinante. E depois é aquela coisa, eu não ando com chaves. Eu não ando com chaves. Agora, só chaves de porta de casa. De resto, eu não uso chaves, Zé. Eu não uso chaves. Como eu estava a dizer, o videoporteiro é excelente, tem uma qualidade de imagem fantástica. É 180 graus, não estou a bem dizer. Aquilo bê-se mesmo. Ok, tem um bom ângulo de captação. Eu, por acaso, o que eu uso em casa do meu pai também é 180 graus. E é brutal, porque eu consigo ver de parede a parede, consigo ver tudo o que está a acontecer, que é muito, muito fixe. Agora, vamos para outra coisa, que é muito top e a mim dá-me jeito. Eu não coloquei na parte principal, ou seja, na porta da casa, como muita gente o faz, que coloca fechaduras inteligentes em portas de casas principais. Mas, como é o caso da Airbnb, por exemplo, é muito bom para fazer check-ins. O pessoal dá o código e está feito. Mas, na minha marquise, eu tenho agora um afichador inteligente. E é este aqui, como vocês podem ver. Manuki, pessoal. Isto é o Manuki. Eles puseram o sticker com o branding deles à frente, mas isto é o Manuki. Eu já fiz vídeo no canal. E é um equipamento que, neste caso, integra com as várias assistentes. Quando tem o bridge, para poder fazer comunicação com a internet, vocês podem depois integrá-lo com o HomeKit, podem integrar com a Alexa. Portanto, é um dispositivo que já passou aqui no canal e que eu conheço. E o motor, exatamente. Eles ali, parecem que tiveram que fazer uma adaptaçãozinha e recrutar um bocado a porta para que ela passe quando abre. Exatamente. Tiveram que recrutar ali um bocadito. Falar em garagem. Isto é das coisas que mais jeito me dá, que é o quê? Mais uma vez, não vos vou poder mostrar a 100%. Mas isto, para mim, foi das melhores coisas. E é o que me dá mais jeito, porque eu odiava andar com o comando da garagem. O comando da garagem era bué estúpido, sinceramente. Boa, às vezes funcionava bem, depois não funcionava. Depois um gajo tinha que estar ali assim, com o comando lá virado, a ver se aquilo abria ou não. E às vezes era difícil. Então agora, meus amigos, é tão simples como chegar aqui... Ok, é um controle de garagem. Garagenzinha. Portão de garagem. Aqui, a aplicação que não deixa enganar. Portão da garagem. E lá vai ele, meus amigos. Ah, pois é. Ou seja, é só entrar no carro, vem pela marquise, entro no carro. Há uma garagem que está feitinha. É uma maravilha, de ser sério. É uma automação incrível. Eu vou fechar. Já sabem como eu vou mostrar aqui esta partezinha. Depois é só clicar novamente. Ela automaticamente vai fechar. E aí está. Mas agora temos também aqui um sensor de movimento. Ok, estão a ver ali. E estão a ver que as luzes estão ligadas. Isto, porquê? Muitas vezes tenho que ir deitar o lixo fora. Os meus lixos estão aqui. Muitas vezes tenho que ir deitar o lixo fora. Venho apanhar com a corda íris. O pessoal que está aqui, vem cá fora tomar um cigarro. Ou estão aqui a conversar. E antes, eu tinha que estar sempre aí dentro da casa, ligar a luz. Porque estas luzes só se ligam dentro da casa. Não faz muito sentido, é? Então agora não. Agora posso ligá-las e desligá-las no telemóvel. Mas eu nem sequer faço isso. Porque temos ali, com a IT Smart, o sensor de movimento. Ou seja, cada vez que alguém sai do deck. Lá adiante ele não detecta porque é vidro e não passa. Ou seja, cada vez que alguém sai do deck ou chega da garagem, a luz liga automaticamente. E aqui a única coisa que punha em consideração era, na aplicação, se é que esta aplicação o permite, fazer uma regra em que se fosse de dia, ou então se houvesse depois também um sensor de luminosidade cá fora que permitisse fazer isso, não ligar as lâmpadas ou não ligar estas luzes quando estivesse ainda de dia. Porque lá está. Muitas das vezes vão estar a ligar sem grande necessidade, como é o caso agora, parece estar de dia. E eles estão a ligar. Era a única coisa que eu punha assim. Também para mim, é uma coisa que me dá imenso jeito e é top. Acho que basicamente é isto, já vos disse tu. Ah, temos a luz do deck, por exemplo, que é ali. Por exemplo, a luz do deck, eu para ir para o deck, tinha que ligar a luz naquele interruptor e agora vou achar, porque às vezes estou aqui com o pessoal e noitece, eu tenho que ir lá dentro. Agora não. Telemóvel, luz, deck. E vocês estão a ver estes quatro focos. Tado de dia. Mas já os espera dá para ver. Um, dois, três, e zoom. Estão a ver? E liga a luz. Ok. Também tem controle com este interruptor. Mano, é um conforto incrível, sério. Eu adoro estas tecnologias, para mim, isto é incrível. Isto também é muito bom porque vocês vão de férias não sei o quê. Há muita gente que faz isso. Eu quando vou de férias, agora não tenho lido, mas quando for de férias, o meu pai ou a minha mãe ficam cá, tranquilo. Mas, quando forem de férias, querem fazer contactar alguém em casa, abrem os stores ao dia, depois fecham, depois voltam a abrir, depois deixam a meia e pronto, tipo só ver aí, deve estar alguém em casa, abrir os stores, os stores. É verdade. É um grande ponto que ele está a dizer isto. Portanto, esta, não é rotina, mas vocês até podem definir uma rotina para ele fazer isto automaticamente, mas esta facilidade de vocês poderem fingir que estão de casa para quando estão de fora, quem estiver a rondar a zona, pensar que vocês estão em casa, isto é muito, muito bom e vale muito a pena, porque vocês assim conseguem, de certa forma, fingir que estão em casa e evitar que possa haver aqui, por exemplo, gente que pense que vocês estão fora e que tente roubar a vossa casa nessa altura. Portanto, é isso pessoal. Também vou fechar assim, dessa forma, o meu vídeo. Temos aqui então um overview da Casa Inteligente do Tiago Opski. É engraçado e é porreiro ver pessoal com este calibre de subscritores no YouTube a trazer conteúdo de Casa Inteligente. Claro que isto é um tema que cada vez mais interessa a mais gente e que haja conteúdo sobre isto é muito importante para o nosso nicho aqui no YouTube. Portanto, acho que são pontos que fazem todos eles sentido, controle de stories, controle de iluminação em alguns pontos, as câmaras, o videoporteiro. Isto aqui são pontos que quem está a começar uma casa inteligente são dos primeiros que vai recorrer. Não é às fitas LED, não é ao controle infravermelho das televisões, não. Estes stories, esta iluminação, os portões da garagem, etc. Isto são coisas que fazem realmente todo sentido e que é aqui trazido neste vídeo pelo Tiago Opski, que já tem agora a casa dele também inteligente. Portanto, pessoal, se ainda não o fizeram, não se esqueçam de deixar um like neste vídeo, comentar e subscrever que é muito importante. O vídeo um bocadinho diferente de React. E já agora não se esqueçam, playlist Casa Inteligente, um vídeo sobre luz de Natal para o vosso Natal também com Casa Inteligente. Vemo-nos no próximo vídeo. Vemo-nos no próximo vídeo.